Cadê nossos índios? Cadê nossos índios? Nossos índios, eles estão morrendo Desaparecendo, sendo exterminados Pela ganância Pela prepotência Daquele que diz ser o melhor Aquele que diz fazer tudo perfeito Aquele que diz fazer tudo direito Aquele que diz fazer tudo perfeito Aquele que diz fazer tudo direito Aquele que diz ser o melhor Então devolva as terras desses homens Então devolva as terras desses homens Então devolva as terras desses homens Então devolva as terras Cadê nossos índios? Cadê nossos índios? Nossos índios, eles estão morrendo Desaparecendo, sendo exterminados Pela ganância Pela prepotência Aquele que diz ser o melhor Aquele que diz fazer tudo perfeito Aquele que diz fazer tudo perfeito Aquele que diz fazer tudo perfeito Aquele que diz ser o melhor Então devolva as terras desses homens Então devolva as terras desses homens Para que tudo fique direito Para que tudo se torne perfeito E a alegria retorne àquele lar Enfim a paz e resta a beleza Aquele que diz fazer tudo perfeito Aquele que diz fazer tudo direito Aquele que diz fazer tudo perfeito Aquele que diz fazer tudo direito Aquele que diz ser o melhor Então devolva as terras desses homens Então devolva as terras desses homens Devol, devolu, devol, devolução Devol, devolu, devol, devolução Devol, devolu, devol, devolução Devol, devolu, devol, devolução Devol, 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 dev